Boa tarde, hoje assinalamos os 48 anos do 25 de Abril de 1974, é a primeira vez que celebramos Abril com mais dias de liberdade do que dias em que Portugal viveu sobre uma ditadura do Estado Novo, que isolou não só o país, como todos os cidadãos entre si. 25 de Abril de 1974 foi um dia quase perfeito, o país acordou em ditadura e adormeceu em democracia, o país acordou em censura, os jornais da tarde já indicavam que este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura, o país acordou em guerra, os gritos na rua de a baixa guerra colonial deixaram claro que a guerra estava condenada, o país acordou com presos políticos que só saíram quando todos saíram, o país acordou com tanques na rua e as armas encheram-se de cravos vermelhos. Foi um dia quase perfeito, quase porque teve quatro vítimas, João Arruda, Fernandes Iesteira, José Barneto e Fernando dos Reis. João Arruda, Fernandes Iesteira, José Barneto e Fernando dos Reis estavam entre a multidão que rumou à sede da PIDE em Lisboa, no dia 25 de Abril, e foram assassinados pelos disparos dos agentes. Perderam a vida na Revolução dos Cravos. João Arruda, Fernandes Iesteira, José Barneto e Fernando dos Reis foram homenageados na cidade de Lisboa. Em 2018 e 2021, duas petições defendiam a atribuição dos seus nomes a arruamentos ou lugares na capital. A toponímia é memória. Por isso deixamos aqui o apelo para que seja dado seguimento às recomendações aprovadas nesta Assembleia Municipal, no seguimento destas petições, para que no próximo 25 de Abril, celebremos já o nome de João Arruda, Fernandes Iesteira, José Barneto e Fernando dos Reis, escritos nas ruas de Lisboa. Hoje celebramos o 25 de Abril, agradecendo a todas e a todos o que o fizeram, no dia, em todos os dias que lhe antecederam e todos os dias que se lhes seguiram. E um obrigado particular aos capitães de Abril. Olhando para tudo o que hoje sucede na Europa e no mundo, reforçamos a convicção de que lutar pelos valores de Abril é essencial. A guerra na Europa, provocada por um Estado totalitário, a Federação Russa, que invadiu um país vizinho com fronteiras legalmente reconhecidas pelo direito internacional, a Ucrânia, não deixa de nos alertar para os permanentes riscos internos e externos da amniácia constante à liberdade e aos Estados livres. A normalização e o crescimento da extrema-direita e da aceitação de comentários e atitudes racistas e xenófobas por toda a Europa, e também em Portugal, são um regresso a uma noite e um silêncio a que não queremos voltar. Estamos a assistir à chegada, ou à consolidação, de populistas, xenófobos, racistas, misóginos, antidemocratas, no poder. Há regressão em áreas tão fundamentais como direitos reprodutivos, educação sexual ou liberdade de imprensa. O medo, a insegurança e a incerteza que a atual conjuntura nos traz abrem perigosas portas para respostas fáceis e populistas e fazem crescer ainda mais barreiras e muros que não deviam de todo existir. E vivemos também um tempo de urgência ecológica. Mas só conseguimos combater a crise ecológica combatendo também a desigualdade social e alterando o modo como vivemos e como a sociedade está organizada. O crescimento económico de um país não assegura progresso ou desenvolvimento sustentável se não tiver em conta o bem-estar, a realização, a saúde e a felicidade da geração atual e das gerações futuras, nem o uso sustentável dos recursos do planeta, a saúde dos ecossistemas, da biodiversidade, os ciclos naturais e o clima. Num planeta de recursos finitos é necessário transitar para uma sociedade justa, que respeite os limites do planeta e que invista na realização pessoal e na qualidade de vida e no bem-estar de todos de forma igual. E por isso hoje reafirmamos a importância dos 3D, democratizar, desenvolver, descolonizar para Portugal, Europa e mundo, para o combate às ameaças que vivemos e para a construção do nosso futuro comum. Democratizar para combater o populismo, garantir a participação de todas as pessoas no nosso destino comum e promover a igualdade e a liberdade. Descolonizar a nossa cultura e a nossa história para que sejam reconhecidas e combatidas as discriminações estruturais que se continuam a perpetuar. Desenvolver, através de uma transição para um novo paradigma de desenvolvimento ecológico e solidário, baseado no conhecimento e na educação e na descarbonização e na construção de comunidade global e local. E só desenvolveremos o país com o trabalho de todos. Vamos celebrar o 1º de maio. A crise económica que se faz sentir leva-nos a relembrar a resposta dada à crise das dívidas soberanas que ocelou a Europa na década passada, onde direitos conquistados pelos trabalhadores ao longo de muitas décadas foram postos em causa, chegando muitas vezes a ser revertidos, tudo em nome de um projeto de austeridade que se veio a revelar, estratégia errada do ponto de vista económico e promotora das desigualdades e das injustiças. Esta crise convoca-nos para novos desafios que têm de ser enfrentados com determinação, como a precariedade, a automação, o tráfico de trabalhadores. É a altura de percebermos e valorizarmos o que é o trabalho, estafetas, cozinheiros, técnicos de higiene urbana, cuidadores, entre muitos outros trabalhadores essenciais, a uma sociedade livre e democrática. A transição para um novo modelo de desenvolvimento, assente na transição ecológica e no conhecimento, reforça e implica que os direitos dos trabalhadores e da classe média não podem continuar a ser os primeiros a ser postos em causa. E é por isso especialmente importante assinalar este 1º de maio, na certeza de que a luta pela defesa dos direitos conquistados há tantas décadas atrás continua bem viva e atual e é que precisa ser reforçada, viva o 1º de maio. E por todos estes primeiros motivos, este mês de abril deve ainda ser mais consciente, um momento especialmente importante na vida democrática de Portugal e da Europa, onde evocar, afirmar e celebrar a liberdade, dentro das contingências do momento, tem uma especial importância e, felizmente, já não temos tantas contingências como o ano passado e há dois anos. O Livre Saúde ao 25 de abril de 2022, Dia da Liberdade, Dia da Igualdade, Dia da Diversidade, Dia da Diversidade e Dia da Democracia. Obrigado.